Agora a gente vai fazer uma surpresa para Melissa. Ela adora o Mickey e a Minnie. E a casinha que a minha mãe fez para ela, a vovó dela, que foi pintada pelo Bisa, ficou pronta. E nós vamos receber o Mickey e a Minnie para um café da tarde super especial. Será que ela vai amar? Olha lá, vovó! E aí, vovó? Vai lá! Olha esse presente que a vovó fez para você! Vai lá dar um abraço para ela! Né, ela? Corre! E foi o Bisa que pintou! Olha a sua casinha! O Bisa que pintou a casinha! Olha lá o Bisa, ó! Foi o Bisa que pintou! O Bisa que pintou! O Bisa que pintou a casinha! Ah! Tchau. Tchau, tchau. Meu amor, que legal. É um café da tarde. Tem bolo? Essa é a mamãe. Entrar? Será que a mamãe cabe dentro dessa casa? Olha só, é a casinha da mamãe. O que é isso? Gente, foi a vovó que fez cada detalhe. E o Bisa pintou. Aqui, rosa. E que cor é esse aqui? Rosa e azul. Rosa e azul. Você amou? Amou. Vamos tomar o café da tarde? Vamos tomar café da tarde. A mamãe aceita um bolinho. Você dá um bolinho para a mamãe? Nossa, que delícia. Foi você que fez? Foi quem que fez? E esse bolinho aqui, que a vovó fez para a mamãe? É em formato do Mickey. Olha aqui, Melissa. Mamãe. Ah, no prático. Olha aqui. Eu tive uma ideia. E se a gente ligasse para o Mickey e para a Minnie para convidar eles para tomar um café da tarde com a gente? Vamos ligar? Vamos ligar. Alô? Alô? É a Minnie? Ô, Minnie, a Melissa quer te fazer um convite. Aqui. Fala com a Minnie. Fala. Vem tomar um café da tarde comigo. Fala. Então, tá bom. Então, tá bom, Minnie. Você vem? Tchau. Tchau, Minnie. Ah, se você já deu tchau, agora vamos ligar para o Mickey também. Alô, Mickey. A Minnie quer te fazer um convite. Fala com o Mickey que você já está assando o bolo. Alô? Então, tá bom. Tchau, precautions, e eu já vou tchau. Tchau. E eles vão vir? E eu prediction. I R, I R, I R, E R, I R, I R, I R, I R, I R, I R, I. Tchau. O que acontece em livro da vovó? Cafézinho? Olha! O patinho. É, tá lindinho, né? Lidinha. A vovó aceita um rolinho. O que você tá fazendo aí de fundinha? O que você tá fazendo aí de fundinha? O que você tá fazendo aí de fundinha? Eu quero um cafezinho da Chiclinha Rosa. Muito obrigado! Nossa, que café delicioso! Hum! Muito obrigado! Que delícia de café! Que delícia de café! Que delícia de café! Que delícia! E bolinho, tem? Tem! Um pedacinho de bolo também. Ate! Ah, ate! Ate! O que dorei? O que dorei? O que dorei? Cadê o bolo? O bolo? o que delícia esse bolinho quem que você convidou mesmo? para tomar um café da tarde com você? será que eles estão chegando? Meme, olha isso! olha quem está chegando olha quem está chegando quem que a Meme convidou? quem que a Meme convidou para tomar um café da tarde com ela? quem é meu amor? olha só olha só a princesa é quem filha? amor quem chegou? olha ela vai lá dar um upa neles um upa muito apertado olha só filha dá um beijo na ponta do nariz do Mickey a Meme, o Mickey é o Pluto e o Pateta olha só convida eles vamos tomar um café na minha casinha convida eles para ir na sua casinha ali chama pega na mão da Minnie e leva ela pega na mão dela e leva ela vai leva ela lá na casinha vai leva ela lá na casinha Olha só, oferece um bolo para eles. Pergunta, Minnie, você aceita um bolo? E para o Mickey, você vai dar o quê? Tem que colocar um bolinho aí dentro. Essa cozinha, ela é muito bonita. Ela está fazendo comida. Ai, que delícia. Pergunta para o Pateta se ele aceita também um bolinho. Que delícia. Um café. Um café. E o fruto e o Pateta? Dá o café do Pateta também, filha. Um bolinho para ele. Mamãe. Que legal, filha. Olha, macruta. 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 Como que é o nome da sua irmãzinha aqui? Fala para eles. Ela, como que é o nome dela? Cacau. A Cacau está vestida de quê? De Minnie também. Olha só, a orelha igual a da Minnie. E aí, cadê o bolinho dele, amor? Por favor. Minnie. A Minnie. A Minnie. Eu sou quem? É um bateta É um bateta É um bateta Eu sou bateta Hummm 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 Não, não, não Não, não, não Não, não Hummm Hummm Ah É um bateta Ah Um bateta Um bateta Um bateta Um bateta Um bateta Olha Um bateta Olha Imm, ин, antropo Tem cura o gajo 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 É cura o gajo Es cura o gajo É cura o gajo Que tem cura o gajo ? Quem tem, um hé Tem outra cura o gather Tem uma Swewalk Nossa, quanta comida gostosa, olha que delícia, você está gostando da gente aqui com você? E agora o Miki sumiu, olha lá o Miki, olha lá do lado de lá, olha aqui o Miki, e o Pateta? Oh, que delícia, Miki. Ah, que delícia. Vamos consertar Vamos consertar, Minnie Vamos consertar, Minnie Aqui, deixa a mamãe colocar pra você ficar linda Deixa a mamãe colocar, Minnie Deixa a mamãe colocar, Minnie Pergunta, Minnie, se você tá linda Você tá muito linda Quem é essa aqui na sua roupa? A mamãe aqui A mamãe Aqui Vem, Minnie, vem dar um abraço nela Vamos agradecer Que eles vieram Vamos sentar aqui na portinha da casa Pra gente agradecer Que eles vieram tomar o café da tarde com a Memê Fala, obrigada, pessoal Fala Obrigada, pessoal A gente espera que vocês tenham gostado do nosso café da tarde Com o Mickey, a Minnie, a Minnie, o Pluto e o Caceta Mamãe, cuidado Beijos Beijos Tchau Beijos Beijos Tchau, tchau